e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática o pessoal hoje eu quero estar compartilhando com vocês essa moedinha de 50 centavos que tá aí agregando um valor de 50 reais essa moedinha nesse novo catálogo eu quero tá informando para vocês o tanto que essa moeda valorizou no catálogo no segunda edição catálogo de erro segunda edição essa moeda tava no valor de 15 reais e ela tem um salto tão grande que ela pulou para 50 reais o valor dessa moeda de um centavo de mil novecentos e noventa e cinco é mais para essa moeda vale esse valor de 50 reais e ela tem um detalhe aqui no seu avesso que eu venho guardando essa moeda e valeu a pena ter guardado né de 15 reais ela teve um grande acréscimo né é como se diz é das moedas que mais subiu aí não foi valorizada no catálogo de erro nessa né nesse catálogo de terceira edição beleza pessoal então fique de olho nas suas moedas é apenas um centavo seu valor de face mas fique de olho nas suas moedas que ela pode sim agregar aí um valor que pode te render aí um bom dinheiro beleza pessoal bom então para você que ainda não é inscrito chegou agora eu sou o santos né aqui do canal museu raridade no mês mágica é um canal informativo mostra informações atualizadas no catálogo beleza pessoal é então vamos fazer o giro dessa moeda né vamos fazer o giro dessa moeda e a pessoa só só lembrando né antes de tudo aqui de fazer o giro dessa moeda aqui eu quero tá lembrando que essa moeda normal deste ano 1995 elas foram cunhadas aí 283 milhões 799 mil unidades então foram muitas moedas e se ela você encontrar uma moeda dessa que normal sem defeito algum o valor dela é apenas um real e vinte e cinco centavos beleza pessoal então vamos ver que no seu anverso qual o detalhe que tem que tá aí agregando esse valor e o detalhe pessoal é esse risco que pega daqui né esse traço né esse traço é um círculo em relevo né que marca marca circular em relevo no anverso é um um traço né em alto relevo e pega aqui do olho da esfinge descendo aqui até que na palavra brasil beleza pessoal esse é o detalhe aí que que leva aí essa moeda com esse valor aí de 50 reais e se eu consigo focar mais um pouco aqui puxar mais um pouco isso aí e ficou melhor veja bem aí pessoal novamente o traço em alto relevo né agora vamos ver esse traço o traço em alto relevo em alto relevo e o valor aqui no catálogo né pessoal eu gosto de falar e mostrar aqui no catálogo que é para a pessoa ver que eu não tô tirando de mim tô mostrando que tá em catálogo olha aí pessoal olha aí pessoal círculo em relevo marca circular em relevo no anverso que é em relevo essa parte que desce aqui esse círculo que desce aqui ó em relevo em relevo tá vendo pessoal e aqui embaixo o valor o ano e o valor né aqui o o ano 1995 que é a moeda em questão e o valor de 50 reais como eu tinha dito aí no início desse vídeo beleza pessoal então é isso pessoal fica a dica aí é ficar ficar atento e nas moedas que você acha que não vale nada e de repente pode valer mais do que você imagina beleza não são todas moedas de um centavo com esse valor né mas para agregar esse valor a moeda sua de um centavo tem que ser um centavo de 1995 da primeira família que tenha esse detalhe no anverso e que Deus abençoe todos vocês obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.